O meu avô, relembrando como ele era antes de casar com a minha avó e ter sido nerfado. O véio era brabo, tá? O véio era brabo. A visita chega na minha casa, o meu cachorro. Já vai logo cheirando até a alma da pessoa, pra saber se é uma boa. O meu avô indo impiedosamente abater a galinha pro Natal. O véio não tem pena não, tá? O véio não tem pena. Quando a minha mãe pega o meu celular pra fazer uma ligação e sai andando pela casa. Ela fica fofocando meia hora andando com o meu celular e eu tenho que ir atrás, né? Agora eu vou jogar sério. Dois minutos depois... Mas e se eu... Funcionou, Juninho! É necessário talento pra crescer na vida. Garotas bonitas na internet. É sempre do mesmo jeito. Se existem alienígenas, por que eles não apareceram até agora? Os seres humanos, quando a sua espécie tem um tom de pele levemente diferente. Eu nunca vi tantos fatos em um meme. O meu pai me faz uma pergunta de matemática. Eu demoro um pouco pra responder. Vai ter que trabalhar muito, tá? Porque a inteligência... Não possui. Eu com 60 anos, ainda tentando me transformar em um super saiyajin. O sonho de ser um lendário super saiyajin ainda continua. Quando eu invento uma história e a pessoa diz... Sim, eu lembro! Pera lá. É o que? Como é que é o papinho? A minha mãe fala... Por que ele tá demorando tanto nesse banho? Ele é adolescente. Deixa ele descobrir o próprio corpo. Eu treinando a potência e a velocidade dos meus socos. Quem nunca teve um x1 com chuveiro... Não sabe a verdadeira potência do seu soco. Música japonesa com uma letra super dan... Começa a tocar. Eu não entendo japonês. Vem. Vem na dancinha do pai. Vamos x1, mano? Sem perder a amizade, hein? Eu ensinando o Fela da Mãe como se ganha um x1. Música... Chamou pro x1 a pessoa errada, moleque. Música... Eu ignorando meus problemas... Depois de colocar os fones. Música... Ainda se diz amigo, tá? Como é o seu cachorro? O meu cachorro... Qualquer um que pisa no quintal! Música... Ele é mais bravo que um pitbull, tá? Ele é um mero pinte. Nunca mexa com um pinte. O personagem de um desenho faz algo errado. O meu tio crente. Isso não é de Deus. Vou falar com a sua mãe. Isso não é coisa que criança da sua idade deve assistir. Música... Eu tentando acordar o meu irmão... Antes de que a minha mãe chegue... E veja que eu nocauteei o infeliz. Música... Acorda, cara! Acorda! Ai, meu Deus! Música... Só quem tem um irmão vai entender. Música... A sensação de reviver o jogador... Que estava carregando todo o time. Música... Música... Agora eu quero ver tu bater de frente... Com vinte e comer setenta a correr. Música... Música... Eu depois de dar todo o amor e carinho pro meu cachorro... E ele fugir na primeira oportunidade... Música... Eu te alimentei todos os dias por mais de sete anos... E foi esquecer um dia o portão aberto... E você me abandonou? Como? Não dá mais pra confiar em ninguém? Música... Amor, cadê o Corsa? Eu... Uma alma por outra alma... A famosa troca equivalente... Música... Que bela arte! Qual foi a sua inspiração? A sua mãe... Música... Eu indo conversar com meu irmão... Após ele quebrar o meu Playstation 2... Só quem já passou por isso sabe... Antigamente o controle tinha fio... Quando passava alguém na frente... Podia arrebentar tudo... Caia videogame, caia controle, caia tudo no chão... Música... Quando eu tô andando com pressa... E tem um monte de gente na minha frente... Música... 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 Eu super feliz... Depois de saber que o meu anime favorito... Vai ganhar uma nova temporada! Música... Ano que vem... Pertinho hein... A gente vai ter o One Punch Man... Continuação de Demon Slayer... Continuação de Konotsuba... Solo leveling... Cê é louco... Vai ter só anime top! Pelo menos ele tá feliz no céu! Eu lutando com o cara... Que inventou de colocar o X na matemática... Música... Miserável! Você nos condenou eternamente! Música... Eu ganho 99 vezes do meu amigo no X1... Ele depois de me derrotar uma vez... Eu vencerei! Não importa quem seja meu adversário! Eu jamais perderei! Ele fica se achando... Conta pra mãe, pro pai, pra tia... Música... Eu sou o mais forte! Minha vida... Antes de eu ter um celular... Ou qualquer conta nas redes sociais... Música... Com cólica... Ai ai... Terminando aqui eu vou lavar a louça... E depois as roupas... Homens quando ficam gripado... Música... 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 Eu não estou conseguindo... Me mexer! Avisa a tropa... Que dessa vez eu não escapo! Música... Aula de inglês termina... O professor lutando contra os remônios... Que foram invocados na pronúncia errada dos alunos... Oh yeah! The Bat Battle! Música... A minha mãe fala... Eu não sei porque você quer tanto um gato... O motivo... Música... Música... Ô louco! Vamos lutar, meu gato! Expansão de domínio! Música... Você não teria coragem de bater no seu amigo... Por causa de uma besteira como essa, né? Eu na primeira oportunidade! Música... 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 As pessoas falam... A merenda da escola é tão ruim! Eu e os mano na escola... Música... Música... Cê é louca! A tia da cantina caprichou hoje, hein? Música... Eu pergunto pro meu amigo por que ele não assistiu o anime que eu recomendei... O anime... Música... 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 Mano, uma barata beijando um cara... O quê? A barata virou uma mulher? Que doideira é essa? O que que tá acontecendo? Peraí, bateram na barata, caiu na boca de um monstro... Que? Não tô entendendo nada! Esse é o passado do vilão? O vídeo acabou, mas presta atenção! Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão! E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação! Música...